Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e hoje a gente vai falar do terceiro livro da série Frisky Business da Kingdom Ride. Vou colocar a capinha dele aqui pra você, que é o The Stud Next Door. Ele acabou de sair agora essa semana, então é leitura recente. E como eu tinha comentado na leitura do segundo livro, né, eu fiquei bem ansiosa pra ler a continuação, enfim, porque eu tava super animada, né, com o segundo livro. Mas eu devo adiantar aqui que esse daqui não superou o segundo, gente. O segundo segue sendo aí o meu preferido da série, por enquanto. Vou falar rapidamente aqui pra vocês, então, o que conta essa história do The Stud Next Door. Basicamente, né, a gente tem o começo dessa história lá no final do segundo livro, porque a gente vê que o Connor, ele engravidou uma das meninas que ele sai lá, né, as Friends with Benefits que ele tinha. E aí ele decide assumir a criança, né, cada um no seu quadrado ali, porque a moça já tem outro namorado, enfim. Mas ele vai assumir o lado dele, né, de pai ali na situação. Então ele aluga uma casa só pra ele, né, e monta todo ali o quartinho pra filha, porque é uma filha. E aí passa a ser, né, fazer esse papel de pai responsável, ajudar a criar a menina, principalmente porque a mãe, ela ainda tá estudando e ela é estudante de medicina, então ela precisa ficar muitas horas fora, ele tá super presente ali na situação, né, gente. Então a gente começa o segundo livro com ele ali vários meses depois da criança já ter nascido, né, e, enfim, sendo pai e não tendo tempo pra nada por conta disso. Os meninos vão estar ali junto com ele, conversando um dia, né, o Hales, o Callum e o Wolf, né, maravilhoso Wolf. E aí, do nada, né, vai chegar uma moça e parar no vizinho, né, um dos vizinhos ali do Connor, e ela vai tá com uma mudança, né, tá lá o carro cheio de mudança. Eles vão acabar se oferecendo pra ajudar ela a carregar as coisas e vão descobrir que ela alugou um quarto, né. É um casal, assim, de senhores que mora perto ali, e eles alugaram esse quarto pra ela, porque daqui a alguns meses ela vai fazer uma viagem meio que de intercâmbio, poderia dizer, nem sei se é intercâmbio, ela vai ser voluntária pra ajudar refugiados, sabe, um lance desses, né. E o nome dela é Jessa. A Jessa é aquela pessoa encantadora, né, os meninos adoram ela ali logo de cara, inclusive Connor, né, Connor já bate o olho ali, né, ficou de olho nela, curtiu demais. Só que ele fica meio sem jeito, né, tipo, né, sou pai aqui, tô com a filha e tal, ele nem tenta nada. E os meninos acabam sugerindo, né, perguntando ali, surge o assunto, se ela não seria babá, porque ele tá super precisando, né, ele precisa voltar a trabalhar e, enfim, né, acaba calhando de que ela, né, aceita, já que ela daqui a alguns meses vai viajar, e aí tá precisando de alguma coisa ali pra aquele momento. Ela começa a ser a babá, então, da Marley, né, a filha do Connor. E, gente, a história toda vai começar aí, porque os dois vão começar a conviver, né, e aí o negócio, né, Sparks will fly. Eles vão ver que eles têm muita química ali, eles combinam, né, então eles acabam meio que sendo levados aí a ter, né, um primeiro encontro durante a história, e as coisas vão se desenrolando, né, a partir disso. Todo mundo da história, né, os meninos ali, as meninas também que tem, Penélope, principalmente que é irmã, né, eles sacam que alguma coisa tá rolando. Só que como o Connor, né, tem toda essa nova vibe de, sei lá, sou pai, preciso pensar em coisas, então não é uma coisa de imediato, né, eu achei isso super realista até. Mas como isso é um livro de romance, né, gente, focado aí nessa relação, a gente já sabe que o negócio vai dar em alguma coisa. E é isso, então, ó, não vou falar mais nada, vou fazer só uma parte rapidona aqui com spoilers pra comentar umas coisas do final, então se você não quiser ver, pausa aí, vai ler o livro, depois volta aqui, beleza? E antes de você pausar, não deixa de se inscrever no canal, se você não for se inscrito, lembrar de deixar o like aqui pra gente, e se vocês forem comprar qualquer livro, lembre-se de comprar com o link aqui do Literalmente que eu deixo na descrição pra ajudar o canal, beleza? Então tá bom, tchau, gente! E pra quem ficou aqui, pra ver os últimos comentários, bom, o que que eu posso falar aqui de comentários com spoilers? Essa história é uma história, assim, super light, então é aquele romance, assim, sem complicações, né, a gente vê os dois ali se conhecendo, eles vão ver que eles têm muitas coisas em comum, né. O único porém que tem na história é que a Jessa vai ter essa viagem aí, que ela ficaria seis meses fora, e aí depois ela volta pros Estados Unidos. Só que, assim, eu achei isso, assim, um recurso meio, sei lá, quem não poderia ter pensado mais, sabe? De última hora ela muda a viagem, né, ela ia ajudar um lugar lá, X de refugiados, eles oferecem um lugar perto dali, ela acaba ficando, enfim, tudo fica bem ali, eles continuam juntos, né. Eu achei isso, assim, uma solução meio, sei lá, não aconteceria muito na vida real isso, difícil acontecer, né, de calhar super. Sei lá, talvez tivesse sido mais real ter ido viajar, neles verem que eles se sentiram falta um do outro, e continuar juntos depois, então, não sei. Eu acho que isso só em exclusivo não me agradou tanto, sabe? Magicamente ter aparecido uma oportunidade. Mas do resto, foi, assim, muito legal, eu gostei, porque não teve esse drama, sabe? Tipo, eles começaram a sair, saíram num date, e pensaram, meu, a gente combina, né, porque, né, porque não. E aí começaram a ficar e tal, nada de drama tipo vida real. Então, novamente, por isso que eu não curti tanto dessa saída mágica aí do final, né, porque distorou do resto da história. Mas é só isso, eu fiquei super ansiosa pra ver também agora a história do Caleb, né, que provavelmente vai ali ter o seu livro também em algum ponto, não sei quando. E acho que vai ser o último dessa série, gente, não sei. Quando sair, então, eu volto aqui pra falar dele, pra vocês, né, completar aí a série, já que eu me empolguei e fiz de todos, né. Mas, como eu disse no começo do vídeo, então, eu tô deixando aí o número 2 ainda, né, do Wolf como meu preferido. É isso, então, gente! Um beijo pra vocês, a gente volta aqui na próxima semana com mais um livro amorzinho, com mais uma história amorzinho. Beijo, até! Tchau, tchau! Tchau.